É só a alegría, alta que é tudo bom! Já estamos de volta, minhas alta guias! Ai, ai, ai! A gente se diverte, a gente tem que se divertir mesmo. Ninguém pode levar a vida séria, já baixa, já despesar, já baixa de tudo isso. Ah, um cara que leva a vida na mazela, nas coisas negativas. Deixa que tem pessoas pra cuidar disso. Tem o juiz, tem a polícia, tem os políticos, tem os governantes, que cuidam das coisas sérias do país. Nós, meros mortais, nós cidadãs, nós estamos aqui apenas pra se divertir, levar a vida boa. Claro que nossa seriedade é importante nessas horas, mas aqui nesse momento, não é pra curtir os bonecos. Via! Tá certo? E é isso que nós estamos fazendo. Quer ver? Tem mais bonecos, vamos conferir. Na catinga ele é o rei, no cangaço não tem comparação. Estamos no ar com o lampejão, o robinho do sertão. E aí, sabonete! Viz Maria, que homem do sono mais curto da figa. Ninguém pode nem arriar a massa direito. Chefei! Chefei já acordou! Pare de esbarfejar aí, cabra! E se achei? Não gosto muito de se achegar não, mas se é pra se achegar, eu se achei. Já cheguei, chefei! Não pegue-me não, que o senhor não lavou as mãos, seu malgênio. O senhor não deixa nem a gente se limpar, que o outro mais lava as mãos. Ixi, daqui a pouco vai tá cheio de mosquitinha rodeando aí, teu fiofó. Bora, chefei! Diga logo, homem! Antes de dizer, me responda. Minha mulher, Maria Pitel, onde ela se meteu que desde cedo eu não vejo ela? Viz Maria, eu não gosto muito de entregar não, mas se é pra entregar, eu entrego. Diga logo, homem! Fale! Maria Pitel tá passando água oxigenada no corpo pra ficar com os pelinhos lourinhos pro chefinho. Deixa eu mulher pra gostar de me agradar. Quando eu vejo ela com aquele espelhinho que ela tem, tudo lourinho, com aquela pele morena dela, eu fico feito um doido. Fica feito um co... Que futece diz, cabra? Eu não disse nada não, chefinho. É o eco da selva. Que selva, cabra? Nós tamo é na caatinga. É o eco da caatinga. Onde já se viu caatinga fazer eco? Pois faz, de vez em quando faz. Olha, sabonete, você só não é mais abirobado, porque você só é um. Se você fosse dois, era duas vezes mais abirobado. Chefinho, não além de não, que hoje eu tô com um pavio bem curtinho. Ainda eu não tô dizendo nem que eu tô muito mal. Onde é que eu tô que eu não me dou logo uma furada nos peitos? Chefinho, se o senhor me matar, quem é que vai balançar sua rei? Vixe, é mesmo. Ô, desgraça. Tô condenado o resto da vida a ficar contigo, cara. Mas eu gosto de tudo. Eu também gosto de tudo. Eu gosto mais de tudo que tu deu. Eu é que gosto mais de tudo que tu deu. Mas vamos deixar desta baitolagem e me reúna a tropa todinha aqui perto de mim. Que eu vou dar um cagaço em cada um. Por que é que o chefinho vai dar um cagaço em cada um? Homem, eu fui testar os conhecimentos gerais deste meu bando. Ontem eu não pedi pra cada um escrever umas frases dizendo o que é que tava achando desta vida de cangaceiro. Foi sim, chefinho. Eu, inclusive, fui o primeiro a entregar. Foi só você e mais uns três dos 527 cangaceiros que eu tenho aqui escreveram certo. E foi, chefinho? Pede-se num bando de cangaceiro, meu braço. Mas, chefinho, o senhor quer cangaceiro? É pra matar ou roubar ou é pra fazer faculdade? Homem, ninguém pode viver nesta ignorância, não. Até porque de vez em quando os gringos vêm aqui fazer uns documentários com nós e nós tem que saber se expressar. Mas, chefinho, teve muito erro. A alvenaria, cheia de massa, teve demais. Mas não se importe com isso, não, chefinho. Releve, não vá mexer com os brilhos dos nossos homens, não. Por acaso, o senhor chegou a pegar nos livros que o MEC ia distribuir nas escolas. Peguei, não. O que é que tem? Chefinho, do jeito que a gente fala e escreve aqui, se for comparar com os livros do MEC que chegaram a imprimir pra distribuir pras escolas. Nós é tudo intelectual. E é, cabra. Nós é tudo é Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Arnaldo Jabô. É mesmo? O cabra sabendo falar. Se ler um livro desse, a negada faz remangar. E é? Eu não tô dizendo. Vixe, Maria, eu pensando que meus homens querem ignorantes. E como é que deixaram fazer um livro desse? Ora, chefinho, alguém comeu a papo aí, chefinho. Se pra mandar imprimir uma fotinha do senhor, de procura se vive ou morre, a negada cobra mil contos e reze, imagina aí um monte de livro desse. Vixe, Maria, cabalha, nós é que é cangaceiro, bandido, né? Pois não é, chefinho. Então dispense a tropa. Eu não cheguei nem a reunir. Obrigado, sábio bonito. Obrigado, que eu ia ser injusto com os meus homens. Não agradeço ou não, chefinho. Você realmente é uma peça fundamental nessa nossa quadrilha. Sem você eu não seria nada. Vixe, Maria, chefinho, tá tão assim que eu acho que eu vou passar até água oxigenada em mim também. Vixe, não é que essas bais estão lá, que mão lá, não, cabra. Vai lá, pastora Maria Pitel. Tô indo, chefinho, tô indo. Mas antes, dê uma balançadinha. Seu chefinho voltar pro coxilinque e tal. Eu não gosto muito de balançar, chefinho, que eu gosto não. Mas se é pra balançar, eu balanço. Dorme, neném, que eu tenho que fazer. Vou lavar, vou engramar. Camisinha pra você. Oh, oh, oh. Ah. Ah. Mas rapaz, que mundo mais pequenininho é esse? Olha aí quem eu encontro aqui no forró do queima quengarau, menino. É tu mesmo, Sonia Maria. Quanto tempo, minha ídola. Oi, Zainha. Tudo bem, gostoso. Comigo tá só o Tilenol, Vixe. E contigo, princesa? Também tá bem, graças a Deus. Tá tudo assim, tá indo, né? Me diga uma coisa. Tu ainda tá namorando o Barriga de Sorazeiro? Tô nada. Deixei ele. Ele era muito galinha. Só prestava pra me trair. É mesmo, né? Mas ele parecia tão quieto, uma pessoa tão simplória, rapaz, que te respeitava tanto. Ah, tu vê, né, como a gente se engana com as pessoas. Quem vê cara não vê o calção, né? Exatamente. A pessoa que vê a cara não vê o calção, até porque o calção é embaixo. Tem certeza que você entendeu, entendeu? Entendi, doido. Pois é. Aquilo era o mais sem vergonha de todos os homens que já tive. Tu acredita que ele tava me traindo com a Toninha? Mas qual Toninha? A bunda de geléia? Com ela mesmo. Mas rapaz, que bicho mais otário, rapaz. Te trocar pela bunda de geléia? Ele me trocou não, que eu deixei antes disso. Peguei os dois em flagrante. Fala, meu Deus. Tu pegou ele se abraçando com a Toninha, a bunda de geléia? Peguei. Deu um chute tão grande na bunda dela, tu acredita? Mas a bunda já é tão mole, ficou balançando meia hora. Por isso que a filha dela é bunda de geléia. E tu, Isaías, já casou? Eu lá sou besta, Soninha. Eu tô é sozinho mesmo. Mas, Sônia, me diga uma coisa. Já que tu deixou barriga de sorazelo, eu tô sozinho, descomprimissado. Tu não tá afim não, hein, Gui? Afim de quê, Isaías? Isaías? Esse negócio de Cê me respeite. Tu tá pensando que eu sou igual a tuas irmãs, é? Que é isso, rapaz? Longe de mim comparar você com as minhas irmãs. Os irmãs sem futuro. Então, pra que tu vem se insinuante assim pro meu lado? Minha filha, eu não estou insinuante pro teu lado. Eu apenas chamei você pra dança. Ah, tá. Pensei que fosse outra coisa. Mas, ó, Isaías, felizmente, mas felizmente mesmo, eu não tô podendo, não. Mas por que, menino, forró tão bom desse aí com o fanga gritar? Todo mundo dança as músicas do rapaz. Não, até eu também danço, eu gosto do fanga gritar. Mas é que eu passei o dia todinho costurando as peças lá na empresa, não sabe? E eu tô com a mão aqui que não consigo nem pegar de tanta dor. Mas, minha filha, eu tô chamando você pra dançar. Não é pra carregar a mala na rodoviária, não. É só alegria, alta que és tudo bom.